Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê Não me esconda, não me esconda, não me esconda É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém no mundo quis você Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu preciso só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar Te machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém ser um lugar Sentimento 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 Dói por dentro Sentimento 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 Dói por dentro Sentimento Meu coração não quer ninguém em seu lugar Sentimento Música É mais, mais um dia sem, sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei Eu sempre te imaginei por vida inteira Sempre, sempre Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz viver demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora Diz agora o que eu faço pra aceitar Será que existe? Será que existe? Oh Outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai desconhecer Que um dia vai reconhecer Que sem mim não pode, não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento Sentimento Dói por dentro Dói por dentro Meu coração não quer ninguém em seu lugar Dói por dentro Eu quero que arrisque o nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio A curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone muito Não pode chamar Eu quero que arrisque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não pode chamar Percebi tarde demais Que te pediu Percebi Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos Mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito Que não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É a deusa Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo cair Pode o mundo cair Sobre mim E a minha vida virá Tempestade Pra cá de amor qualquer coisa Qualquer coisa assim Você pra mim Você pra mim não vai ser Nem saudade Da boca pra fora a gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Que ela é caso passado Da boca pra fora a gente diz Boca pra fora a coração Sabe mentir Só não aprender Eu abri mão de você Do meu lado Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito Que não vai ter outra vez Que não vai ter outra vez Que esgotou-se a sensatez É a deusa Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo cair Sobre mim E a minha vida virá Tempestade Pra cá de amor Pra cá de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser Nem saudade Da boca pra fora a gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora a gente Coração Sabe fingir Só não aprender Eu abri mão de você Do meu lado Da boca pra fora a gente Coração Sabe mentir Só não aprender Eu abri mão de você Do meu lado Pode tudo se perder Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Porque ser É Deus Acabou Não tem mais jeito O vento que olha Pra mim Posso sentir Do meu coração Um grande amor Um grande amor Tudo Até quando Eu vou ter que esperar Seu carinho Deixa o coração Deixa o coração Falar O que quer dizer O seu olhar Deixa tudo acontecer Essa paz Essa paz são Nós e você É Deus É Deus É Deus Sonho Te amando Você Você vive Dia e a noite Meu caminho Quando Até quando Eu vou ter que esperar O seu carinho Deixa o coração Falar O que quer dizer O seu olhar O seu olhar Deixa tudo acontecer Deixa tudo acontecer Essa paz são Eu e você Deixa o coração Falar O que quer dizer O seu olhar Deixa o coração Deixa tudo acontecer Deixa o coração É Deus Eu e você 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 Às vezes eu ligo pra casa e ela não está É sempre a mesma história que ela tem pra contar Diz que foi ao dentista, que foi ao mercado Que foi fazer compras Sempre que eu olho pra ela, ela está tão distante Me vem na cabeça, será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho, me acho bonito Amante ideal, cheio de amor pra dar Se ela sai com outro, isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Sempre que eu olho pra ela, ela está tão distante Me vem na cabeça, será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho, me acho bonito Amante ideal, amante ideal, cheio de amor pra dar Se ela sai com outro, isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até um trem Eu não sabia Que doía tanto A sua ausência No meu coração Parece mentira Não ter você Nesse momento Nesse momento No meu pensamento Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Você se foi Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade E a felicidade Se afastou de mim Parece mentira Não ter você 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 E a felicidade Se afastou de mim Você se foi Você se foi A saudade E a felicidade E a felicidade Se afastou de mim Deixou comigo A saudade E a felicidade Deixou comigo E a felicidade A saudade E a felicidade Quem é que está sempre contigo Mesmo sem te ver Te leva você junto ao peito Mesmo antes de nascer Sorri com tua alegria Chora a sua solidão Quem foi que te guardou pra sempre Em seu coração Te leva no seu pensamento Onde quer que vá Em busca do melhor momento Pra te dar E quando você se machuca Quem mais sofre a sua dor Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar amor Mãe Deus te acompanhe Mãe Não Não tenha medo não Ah Esqueça a ingratidão Fique certa Deus também guardou Você no coração Mãe Deus te acompanhe Mãe Não Não tenha medo não Esqueça a ingratidão Esqueça a ingratidão Te leva no seu pensamento Onde quer que vá Onde quer que vá Em busca do melhor momento Pra te dar Pra te dar E quando você se machuca Quem mais sofre a ingratidão Quem mais sofre a sua dor Quem mais sofre a sua dor Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar amor Mãe Deus te acompanhe Mãe Não 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 tenha medo não Ah Esqueça a ingratidão Fique certa Deus também guardou Você no coração Você no coração Oh Mãe Deus te acompanhe Mãe Não 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 tenha medo não Ah Esqueça a ingratidão Fique certa Deus também guardou Você no coração Mãe Fique certa Deus também guardou Você no coração Mãe Tô Inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai 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 Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai 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 Descrementa Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai 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 Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai 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 Descrementa Essa solidão Perdido sem rumo Eu não sei o caminho Perdi minha razão Darção Bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com o Robsonção A nossa história de amor Está bem perto do fim Já faz tempo que a gente Se fere e se ofende Leva a vida assim Veja esse caso tão sério Que já saiu do normal Se for pra viver assim Dando as costas pra mim Eu prefiro um final A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer E te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer E te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher Nossos vizinhos já sabem Lá em casa a briga é normal Que o bate-boca não para Que a gente passa o dia inteiro Quebra do palco Somos iguais cão e gato A gente não se entende Depois que a briga começa Não entrega os pontos Você não se rende A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer De te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer De te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer De te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama E faz o que quer De te abriga no peixe Não me compreende É outra mulher Quando foste embora Aguardei de lembrança Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Traz tanto conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama E não se pode ver Mas pra meu castigo Esse teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desisteiro E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Mas pra meu castigo Esse teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desisteiro E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Eu não sei Em quantas noites Eu te desejei Em quantos quadros Eu te desenhei Satisfazendo Minha fantasia Eu não sei Eu não sei Não sei se vou vencer Para esta paixão Sem seu amor Sem seu amor Me sinto como um belo Sem corrente Encontro tantas portas Pela frente Nenhuma chave Pra me libertar Pra me libertar A emoção A emoção Tão cedo Teve fim O sonho O sonho Tão cedo 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 Tão cedo